Mas aqui só sai ao vivo, olha lá, tá vendo? Ah, porque saiu da internet agora, tá aqui no celular, olha. Ah, e você vai deixar a gente ver ali? Aqui. A mulher levou aquela sandália, fez uma alegria. Ah, é? Aquela beija? Vocês fazem isso assim, sempre? Não, a gente tá fazendo a primeira vez agora. São pedras maiores, mas eu penso que não vão. Olha, eu acho que é bem bacana. Eu acho que aquele tanto de roupa, tanto de acessórios que a gente tem em casa, e que a gente poderia, sabe, tá só acumulando, entendeu? É uma forma de tá repassando aquilo, e você, ao invés de estar consumindo mais, sabe? Pode fazer isso no salto, se você quiser, o negócio é que você quiser. E aí, eu acho que vai fazer uma coisa diferente. Tá? A gente tá leu, eu tô dando um abraço. Não, eu tô com muito. Ah, obrigada. O que é isso? Você tem alguma coisa para trocar? Alguma coisa, qualquer coisa. A gente está trocando roupa em um bazar ali na frente. Vai, você tem que ter uma mulher desgraçada. O que é isso, hein? Com a minha fita, calma, eu vou entrar sem camisa, não? A troca que eu estou fazendo aqui. Você pode me dar qualquer força. Não precisa tomar roupa. Não aceitamos dinheiro. Olha a nossa troca, mostra a sua camiseta. É só você mexer na minha imagem e na minha voz. É só você mexer na minha imagem e na minha voz. É só você mexer na minha voz. Dá pra ir agora. Espera aí, espera aí. Aí, ouve a troca. Então a senhora vai me dar essa peça por essa? Essa. Por que você está precisando dessa peça? É pra mim vestir a noite, porque a noite faz um pouco de triste. Tipp 3 É própria. E a senhora vai acertar. Cam naar casa. Olha, etwas aqui. Legenda por Sônia Ruberti